O Carro Desgovernado Bom dia, gente. Somos Les e Ray no show da manhã. Vai ser um dia fabuloso hoje. Sol 32 graus e à noite 25 graus. Agora está fazendo 30 graus. Fique com a gente, porque mais tarde teremos aqui o astrólogo William Lep. Dizem que o cara é bom. É o mesmo cara que diz que vamos ganhar 2 milhões e meio na loteria. E perder nossos emprestados. Que nada. O trânsito hoje nas autoestradas está pior do que nunca. Ah, isso está me deixando completamente louco. Eu não aguento. Olha, você está no ar agora. Estão nos escutando. O que está vendo, hein? Vamos para o helicóptero, ver como está o movimento hoje de manhã. Les, Ray, bom dia. Até que está tudo bem até agora. Estão começando a retirar o caminhão, no quilômetro 17. E o tráfego finalmente está começando a fluir. Se está saindo de casa e está vindo para cá, já vai encontrar o trânsito melhor. Ray, Les atendendo vocês, assim como todas as suas raivas sobre o tráfego e problemas mecânicos. Tome na linha 4. O que você tem para nós, Tommy? Eu não acredito. Ele mal pode respirar de tão nervoso. Eu estou na seletiva e tem alguém na minha frente andando a 60 por hora. Eu sei. E isso te deixa louco. Eu sei a 60. E eles estão lendo a sessão de esporte, se maquiando. Se você tiver a 60, fique na pista certa. É, sai daí, rapaz. Sai da frente. Sai, 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 sai logo. É o Bill. Vai lá, Bill. Vai lá. E o que você tem para nós? Você já foi um borracheiro para consertar o pneu. E ele chega querendo levantar um carro. E aí, tira as velas e ainda quer que você pague por isso. E eu tenho uma história de mecânico pior do que essa. Quando eu esqueço minha caixa de ferramenta, quantas velas você acha que eu troco? Nenhuma. É isso aí. Esses caras abrem o capô do seu carro, tiram tudo que podem e ainda te fazem pagar por isso. Quanto custou, hein, Bill? Quanto te custou? 59,95 por vela. Por vela? Por vela. Te cobraram por alguma coisa que eles ainda fizeram. CPI neles, malandro. Banda lá, vai. Versão Brasileira, Herbert Richards. Já sofreu um acidente? Nunca sofri acidente. Já recebeu uma multa por excesso de velocidade? Nunca recebi uma multa por excesso de velocidade. E quando eu recebi uma multa por excesso de velocidade? Impossível. Eu obedeço a sinalização, se é 60 ou 55. O que obedece a sinalização? O quê? Põe batom, tira batom, enquanto dirige. Que papo é esse? Só faço isso quando estou parada no sinal. São caras como vocês que dão uma fama às mulheres motoristas. São as mulheres que dão uma fama às motoristas mulheres. Agora você me vê correta? Não, senhor. Não se encomenda. Você tem que ver visão do seu pai, tá bom? Eu dirijo muito bem. E já lhe disse que não vou sofrer nenhum acidente. Transtão sanguínea caída. Com licença. Abre-se. Esse tanque é hemorragia, por favor. Sim, doutor. Pode drená-la. Eu não consigo ver. Sim, doutor. Mandei drenar. Você conhece a palavra drenar? Sim, doutor. Então faça o que eu mandar. Quando eu mandar. Sim, doutor. Batimento caindo, doutor. Droga, sim, está caindo. Ele está com um buraco no coração. Me dê a pinça. Sim, senhor. Rápido, rápido. Me desculpe, senhor. Outra pinça. Pinça de amígdala. Pinça de amígdala. Pinça de amígdala. Eu preciso de uma pinça de amígdala agora. Está aqui. Pessoa atingindo nível crítico. Batimento quase zero. Tudo bem, está reagindo. Está desculpada, Doc. Fale para o Roger mandar outra menina. Pressão normal vai depender o quê? Lupe. Doutor Jonas Harrison, por favor. Entrar em contato com a primeira GFN da enfermaria 2. Doutor Jonas Harrison, por favor. Entrar em contato com a primeira GFN da enfermaria 2. Como ele está? Doutor, vai sobreviver. Legal, legal. Um mês ou um sempre arrasa as alunas enfermeiras nos finais. Sabe disso? É um porre. Mas é essa que, com toda razão, eu errei demais lá dentro. Não vai desistir, né? Não. Eu só vou aproveitar para visitar a minha mãe. Jenny. É uma boa enfermeira. Não deixe isso te afetar, tá? Tá bom? Falou? Tá. Eu vou nessa. Obrigada. Entendi. Obrigada pela carona. De nada. Será que o carro está mesmo pronto? Atrasa-se. Tá. Eles ligaram. Disseram que está. Tá. Te vejo logo? Claro. Daqui a duas semanas. Tá bom. Obrigada. E já sabe, vai devagar. Claro. Obedecer os limites e atenção. É isso aí. Tchau. Adios. Me prometeram para sexta-feira. É sexta. Mas o que é que eu vou fazer agora? Sinto muito, Sr. Lauder, mas ainda não está pronto. Não está pronto? Olha só para isso. Meu carro desmontado como se fosse um projeto de ciência. O senhor sabe muito bem que temos essa estimativa antes de saber a extensão dos dados. Posso ajudá-la, moça? Ah, claro. Disseram que o meu carro está pronto. Será que entende que eu programei a minha vida baseado na sua promessa de que o meu carro estaria pronto na sexta-feira? Acho que o seu carro está pronto. Sinto muito, Sr. Lauder. Fico muito agradecido. Muito agradecido mesmo. Mas eu tenho a união mais importante da minha vida. Esta manhã. E eu estou preso sem um carro. Por gentileza, Sr., com quem eu falo para saber sobre o meu carro, se está pronto? Dá para acreditar. Tem um carro reservado. Não temos carro reservado. O que precisa saber? Eu gostaria muito de saber o que foi feito com o meu carro. Então eu vou ter que alugar um carro. É o que eu ia sugerir. Aquele grampo no seu banco. Você entende alguma coisa de carro? Não, não entendo. Então ainda bem que estamos aqui para isso. Nós cuidamos bem dele. Só temos que falar com o caixa ali. Onde eu alugo o carro? Bom, tem uma alugadora de carros a uns 8 quilômetros daquele lado. Então, como eu chego lá? Bom, o José pode te levar lá. Ô, Petit, cadê o José? Eu não sei. Oh, meu Deus. Quando ele disse que volta? Eu não sei. Por favor, passa o cheque nominal. Tem um catálogo? Eu preciso de um catálogo. Só um minuto. Obrigado. Aqui está, senhor. Não era para isso acontecer. Hoje não é seu dia, né? Eu tenho uma apresentação em Arlington. Daqui a uma hora. Eu não posso chegar atrasado. Não dá para cancelar. Eu venho fazer uma operação de amígdalas e eles me abrem o coração. Se está solicitando um táxi, por favor, aguarde o próximo. Por que você não fala como um ser humano? Se quiser, eu posso deixar você em algum lugar. Não, não, muito obrigado. Eu sei me virar sozinho. Obrigado. Tem certeza? Eu só preciso fazer uma paradinha rápida e vou seguir. Faria isso por mim? Foi Deus que mandou você. Uma salvadora. Estou falando sério. Obrigado, muito obrigado. É de Lodal. Oi. Eu tenho um cartão aqui, em Alcúnduca. Em... Em que ramo do trabalho, senhorita? Qual é o seu nome? Jenny. Eu sou enfermeira. Legal. Estou inaugurando minha empresa hoje. Verdade? É um homem de negócios? Bom, não é um negócio. É uma visão. Visão? Vamos dizer... Que eu crio... Um novo modelo de atividade a nível global. Não entendi. Rede de computadores. Ah, computadores. A internet praticamente estará em todos os lares do mundo. Eu tenho a Spynet, Tynatec e Digicon. E é só dizer. É tudo para o usuário. Então eu posso usar? Exato. Tenho a minha apresentação multimídia aqui. Em menos de uma hora. Graças a você. Terei cinco gigantes poderosas do capitalismo bem na palma da minha mão. Puxa. Boa sorte. Bom, não é uma questão de sorte. Você pode se programar para o sucesso. A mente é uma ferramenta. Ela armazena informações. O cérebro é o processador. O melhor computador. Mas você é o programador. Bom, chegamos. É a casa da minha irmã. É, eu sei. Eu vou deixar a filhinha dela na casa da nossa tia, porque ela tem uma entrevista de trabalho hoje. Tá, tudo bem. Tá, já volto. Tá, tá bom. Bom, eu vou roubar você. Quero ver, hein? Ah, tá. Não te dou duas horas com essa assassina para você chamar a polícia. Não, minha gracinha. Não estraga ela, hein? Ah, não, não, não. Não vou estragar bastante. Eu sou titia. Ah, esse é o Eddie. Essa é a minha irmã. Oi. Eu estou dando uma carona para ele. O carro dele é muito legal. Vem cá. Acha que vai chegar a tempo? Tá ensinando o quê? Só que você é a motorista mais lenta do mundo. Ah, uma língua ferina. Eu só sou cautelosa. Você é igual a vovó. E aí, como vai o curso de enfermagem? Ah, tá indo bem. Qual o problema? Nada que um bolinho da mamãe não dê jeito. Tenha cuidado com a caçarola de atum. Ai, pena que você vai perder, né? Ah, é? Que pena. Tudo pronto? Podemos ir? Claro. O que tá vendo com ele? Está com pressa. Vou ir, deixa eu. Com cuidado. Pode deixar. Boa sorte lá na sua entrevista, tá? Tchauzinho. Um beijo para a mamãe. Eu mando. Oh, lindinho. É de calma. Vamos chegar a tempo. Não tem problema, não. Lesley, no show da manhã. Estamos atendendo suas ligações. Vamos para o telefone. Oi, galera. Ah, é o Larry Louco. Oi, Tyler. Tudo bem, mas o maior problema que eu tenho não são os carros, são os pedestres. Pedestres? É, eles se metem na frente do meu carro. O que eu devo fazer para eles? Eles se acham os donos das ruas. O que você quer? Vinte pontos? Cinquenta. Uma moça leve. Acho que é louco. Está achando que é o dono da calçada. Ah, mas parece legal. Risco de morrer, é legal? Meu Deus. Cuidado, cuidado. Risco de morrer. Você se machucou? Não, não. Fico de sacanagem assim na rua fazendo isso. Não, não. Pera aí, pera aí. Estou bem. Tira a mão. Eu sou enfermeira. O que é isso? Por favor, eu vou levar você para o hospital. Emanê o hospital o quê? Olha só. Você pode ter uma hemorragia interna, por favor. É, ainda bem que isso está legal. Por favor, deixa eu levar você para o hospital. Pode estar com uma hemorragia interna, não está assistindo nada. Eu, ele está bem, ele está bem. Vamos embora. Tem certeza de que está bem? Tenho. Está vendo? Ele é jovem, é jovem, está acostumado. É assim mesmo, é assim mesmo. Vamos, vamos. Desculpe, obrigado. Desculpe. Nós já vamos. Vamos, entra, entra, entra. Espera aí, espera aí. Me diz aí, para onde é que vocês estão indo? Vamos para um lugar bem longe. Indo para a estrada na direção sul. Não vamos levar lá no carão. Uma carona tem que ir bem, tipo até a interestadual. É que eu tenho que ligar para uma pessoa, É que eu não tenho tempo, por favor. Não tenho tempo. Faz. Por favor, eu estou com pressa. Claro, pode sentar lá atrás. Valeu, meu irmão. Não. Mas que gracinha. Bilhubilhubilh. Ai, que linda. Eu adoro criança. Não me dá bateria azeite. Toma cuidado. Será que dá para deixar você na autoestrada? É que nós estamos com muita pressa. Tudo bem. E aí, fumar faz mal à saúde. Você não sabia, né? Vão andar de skate também. Eu falo estatisticamente. Pense na sua filha. Ela não é minha filha. Nada do mesmo jeito. Na verdade, eu acho melhor você não fumar mesmo. Por causa da Teresa. É a Teresa, né? Sim. É, claro. Eu estou tentando parar. Verdade? Legal. Fumar faz muito mal. Tem razão. Não podemos ir um pouco mais rápido? Por favor. Já está no limite. É, ela já está no limite. Desculpa. Diga lá, Sandy. O que está acontecendo? Bom, sabe o que é? Ah. É que eu levei meu carro para o mecânico. E ele pisou com os pés sujos no meu carpete. E eu levei o fim de semana todo enquanto. E ele nunca tem troco para me dar. E aí? Você encontrou? É isso aí. Manda ver. O que é que eu faço? Mas o que você fez? Eu não sei. Eu não fiz nada. Ele simplesmente acelerou sozinho. O que é que eu faço? Tocando na jogada. Parece que sujou. Ah, não. Ah, não. 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 Estou aqui na menina russa. Por favor, enviar uma equipe de homicídio. Tenho um código 12. Algum problema, moça? Por favor, enviar uma equipe de homicídio. Tenho um código 12. Problema nenhum. Eu não estava falando com o senhor. Nenhum problema, senhor. Saiu daquele sinal a grande velocidade. Posso ver sua carteira e registro, por favor? Claro. Desculpe, senhor. Aqui, quando... Quando eu pisei no acelerador, ele foi... Ele foi sozinho. Eu sou muito cuidadosa, senhor. Eu não entendo o que aconteceu. Os motoristas cuidadosos não cantam pneu, moça. O que... Aconteceu. Documento, por favor. Eu não sei explicar como isso aconteceu, senhor. Eu chamaria de direção perigosa. Eu acabei de tirar o carro da oficina. Ele foi para a regulagem, sabe? Eu estava indo para casar minha mãe. E aí... Teve um dia duro, né? É. É. Por que não ligo o motor para eu ouvir? Eu estou achando bom. Não estava. Há um minuto. É melhor ver o mecânico. Eu acabei de sair do mecânico. Tem uma oficina na rua 25, se você quiser verificar. Obrigada, senhor. Tente ser mais cautelosa na próxima. Vou ser mais cautelosa, senhor. É melhor, senhorita. Eu vou levar esse carro para a oficina. O que? O carro pegou na boa. É, mas eu não sei o que está acontecendo com ele. Ele nunca deu esse despeito antes. Já aconteceu comigo. Ela prende. O que você está falando? Não é normal não, cara. Eu preciso saber o que está acontecendo. Não é normal ficar acelerado. Conhece bem o seu mecânico? Não, mas foi uma pessoa que recomendou ele. Pode ser um problema na transmissão. O que acontece? Vai assustar, neném. Será que pode me deixar mais à frente? Claro. Sem problema. Ótimo. E pressa, hein? Les e o Ray no show da manhã. Vamos voltar ao telefone daqui a um minuto. Mas antes, vamos até o helicóptero saber como está o trânsito. Eu acho que finalmente as coisas melhoraram por aqui. Eles já liberaram o trecho interrompido da 107. Quem quer curtir o mapa vai poder ir numa boa. E agora vamos finalizar por aqui. Estamos voltando para a base. Les, por que a gente não dá um tempo, hein? Ótima ideia. Por que não tocamos um pouco de música? Les e o Ray no show da manhã. Que horror, hein? É música de elevador. Não é o seu estilo, né? É, não é o meu estilo, mas o elevador é esse, né? Quer me responder uma coisa? Claro, eu posso responder até duas. Por que anda de skate assim? Assim como? Que lingo louco! E aí, qual é esse cara? Ele é meu pai, hein? Ah, não, eu não sou o seu pai. Vocês querem parar de discutir? Esse cara está todo nervoso. Ele tem razão. É perigoso. Cair do jeito que você caiu pode até ser fatal. Fatal é pegar escova de dente, ser elétrica e aí... A quem é que liga? Ninguém, é claro. É. E você liga, né? Você liga, não liga, hein? Tá rindo, hein? Tem alguma coisa errada. O que? O que está errado? Está acontecendo de novo. Então tira o pé do acelerador. Eu já tirei. Pisa no freio. Estou pisando e não está parando. Está no piloto automático. Não está parando. Eu não estou conseguindo reduzir. Freia esse negócio, pelo amor de Deus. Não está parando. Acorda, cara. Estou travando. Você ficou mandando ela frear. Freia, freia, freia. Agora travou. Nos anos 70, as pessoas não dirigiam nada. Fique quieto. É ali que eu vou ficar. Não, não, não saia. Não saia, estamos indo rápido. Ah, meu Deus, frimou um pouco. Coloque-a em par, que você está em drive. Não está mexendo. Não está mexendo. Puxa o freio de mão. O que é o freio de mão? Guerra, faz as rodas travam e a gente morre. Puxa devagar, aos poucos. E se ele estiver certo, eu tenho medo. Mas é claro que não. Faça o que eu mandei, mas a gente vai morrer. Rapaz, não para de dar ideia. Não sei que ela está com medo. Prefere ficar com medo ou morto? Você é muito sem graça. Você é um imbecil idiota. É eu e o Forrest Gump. Olha, tenta puxar o acelerador para te dar preso. Não, 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 não. Espera aí, espera aí, espera aí, calma. Vai, maluco, dá para você abaixar ali e tentar puxar o pedal do acelerador? Essa coisa saiu. Que coisa saiu? Uma coisa, a coisa de borracha. Esqueça esse negócio de borracha e puxa o pedal de pedal por baixo. Será que consegue fazer isso? Deixa eu tentar. Eu pensei que você estivesse dirigindo. Voltava, voltava, quer dizer, o tor. Está preso, está preso, não se mexe. Puxa mais forte. Por favor, Ed, puxa logo isso. Não dá. Eu não consigo. Então esquece, esquece. Se está preso, esquece. Era a minha saída. Você é, meu amigo. Mais um dos acidentes de percurso da sua vida. Ed! Que cheiro é esse, Ed? É churrasco de freio de mão, meu irmão. É isso aí. Pois é, neném. Vivendo em alta velocidade, não é? 9-1-1, qual é a sua emergência? 9-1-1, qual é a sua emergência? 9-1-1, em que posso ajudar? Está bom, está bom, vamos parar com ele. Estou parecido com o Gandhi. Só um pouco, olha. Não quero que fiquem quietos. Então, é o último dia na cama de pregos para o papai. Depois estou liberado. Eu disse nada de discursos e não vou discursar. Que bom. Quieto. De qualquer forma, eu não conseguiria insultá-los totalmente. Seria preciso o dia todo. Então, só vou dizer obrigado. Adeus. E se alguém me perguntar, eu fui pescar. Graças a Deus. Decorche, vale o carro. É, parece fácil. É só encostar. Encoste e pare o carro, agora. Não dá. Não. Não dá. Ele não escuta. Central aqui é C-15. Eu tenho um sedã marrom metálico. Placa Y Esmeralda, ponto 527. Ao sul pela Rex Rose. Elemento se recusou a parar. Em perseguição, câmbio. É o Fred. Chama a sala de controle. Eu tenho uma rua. Oi, é o Ray. A colher está de brincadeira. Oi. Não. Tem alguma quente aí ou não? Olha, se isso for verdade, vai ser maior do que o caso do Jay Simpson. Legal. Temos informações de um carro em fogo indo para o leste. Vocês acham que ele entendeu alguma coisa ou será que... Ah, e o que vai adiantar? Talvez ele não atire na gente. Eu só queria falar com ele. Não, maluco. É isso aí. Chama a cabalaria. Não, não. Por que não tira o resto do dia de fogo? Vou almoçar com ele, vai. Olha, ele tem uma ligação para você. Na sua linha. Deixa a barba cuidar. Quer que eu atenda? Não, não. Eu atendo. Essa pode ser a minha última ligação. Quero sair daqui com o chave de olho. Tudo bem, amigo. Você ligou para a emergência 9-1? Os nossos operadores estão... Senhor Carlton, estamos mandando uma viatura para o local agora. Por favor, aguarde do lado de... 9-1-1, em que posso ajudar? Pode sim, nós estamos com um pequeno problema. Deixa que eu falo com ele, por favor. Obrigada. Estamos com um problema. Eu não consigo parar meu carro. Senhora, sou o Wally. Seu nome? Jelly Todd, pode nos ajudar? Estamos no meio da estrada e tem um monte de carros. Eu não consigo parar o meu carro. Eu não consigo parar o meu carro. Eu não consigo parar o meu carro. Ele alega que o acelerador está preso. Eu não consigo parar o meu carro. Eu estou com ela. Fizeram contato por telefone? Afirmativo. 9-1-1. Pode. Mande que ela desligue a ignição. E me ligue direto com o 9-1-1. Tudo bem. 10-1-1. 10-1-1. 10-1-1. Jenny, quero que faça o seguinte. Segure a alavanca e coloque o carro em ponto morto. Eu já tentei, senhora. A alavanca não se mexe. Já tentou desligar a ignição? Desligar a ignição? É claro, é óbvio. Claro, claro. Por que eu não pensei nessa solução tão óbvia? Ele mandou desligar a ignição. Por mim, tudo bem. Desliga esse negócio. Desliga logo. Também não desliga. Vamos, vamos, desliga esse negócio. Wally, não desliga. Não desliga? Tem certeza? Não é possível. Deixa eu ver. Foca. Que furada, hein? Quebrada, tá brincando? Ignição travada, ela disse. Ignição travada, que ótimo. Depois eu falo com você. Alô, central. Na escuta, é velocidade dela. É mais de 120. Se ela não parar o carro, será uma questão de tempo até a coisa ficar pior. Eu preciso que interroba o trânsito para que ela tenha acesso livre. Afirmativo. Divirta-se. Eu estava só tentando desligar. Isso é uma chave, não é uma ferramenta. Chega de discussão, por favor. Ainda está aí, senhor. Estou te ouvindo, Jamie. Aguenta firme. Quem é esse vagabundo de rua pensa que é para falar comigo desse jeito? Quantas pessoas estão aí no carro? Três, mais um bebê. São quatro. Um bebê? É, a filhinha da minha irmã. Não, é, Shane. Estamos falando com a patrulha rodoviária. Diz aí, qual é a sua idade? Eu é que pergunto a sua idade. Jane, você ainda tem algum freio? Não. Como está o bebê? Como está o bebê? O bebê está bem? Como é que ela está? Ela está dormindo. Está perdendo toda a diversão. Não tem a menor graça. Você é um... É um idiota. Ih, tem alguém se borrando aqui. Ih, é. O carro está indo para o sul pela Gauter Road. Repito. O carro está indo para o sul pela Gauter Road. Jane, a patrulha rodoviária está liberando a pista da esquerda para você. Quanta gasolina você tem? Tem uns três quartos de tanque. Aqui a patrulha rodoviária para o caminhão da faixa da esquerda. Sai da frente, agora! Oh, meu Deus! Sai logo do caminho! Sai da frente! Nós vamos lá! Sai da frente! Sai logo do caminho! Sai da frente! Sai da frente! Nós vamos bater! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Sai da frente! Sai da frente! Sai! Sai da frente! Não, bateu! É inacreditável. O carro está a mais de 130 km por hora. E se lançou direto no meio do trânsito. E não bateu! Ou esse motorista é o... Aulancer ou é o cara mais sortudo da Terra. E nós vamos ficar aqui no ar, narrando a história completa. Por que o helicóptero não parou o trânsito? Por que o helicóptero não parou o trânsito? Não sei responder. Estou com o capitão na linha. Pode passar. Eu soube que é uma situação difícil do que... Sim, senhor. O acelerador está preso. Ela está a mais de 120 km. Planeja fazer o que com ela? Eu nunca tive um caso assim antes, senhor. O que diz o livro? Você terá que escrever esta parte, cabo. Ela é um míssil vivo, senhor. É um perigo para eles, assim como para todos na rodovia. Tudo bem. Como está o combustível dela? 9-1-1 diz que ela tem 3 quartos de tanque, senhor. Tá certo. Só um minuto, já falo com você. Sim, senhor. O que diremos a eles? Não é culpa da moça. Você tem que pensar nela como uma ameaça para a segurança pública. Sem dúvida, mas você tem que pensar nela e os passageiros dela. Ela tem um bebê a bordo. Muito bem. Agora ela está aqui, indo para Springfield. Temos todas as rampas fechadas e a rodovia liberada até lá. Mas se ela chegar à cidade... Com tanta gasolina vai chegar, a menos que encontre um obstáculo. A pergunta é, como iremos pará-la? Acho que não pode perder tempo. Acho que tem que jogar duro. O que me diz de furarmos o pneu? Não. A essa velocidade ela vai capotar. Pode matar todos do carro. E não tem como enganchar nela? Não. Vai chegar em Springfield em 20 minutos. Não podemos deixar ela chegar e esperar o milagre. Você está dizendo que deveríamos obrigá-la a parar? Bem, eu estou dizendo que deveríamos pensar nisso. A velocidade está aumentando. Não sei até quando ela vai conseguir controlar o carro. Aguarde um momento, por favor. Espere um pouco, Beaufort. Entramos em contato através do celular dela. Mostre que você está com ela. Talvez possa tranquilizá-la. Estamos verificando as avenidas. Sim, senhor. Lance e Ray no show da manhã. Olha aí, vai um aviso, hein? A patrulha rodoviária pediu para avisar, por favor, para não usarem a rodovia 117. É um carro com problema daquele lado. Então, aguardem mais notícias e avisaremos qual o melhor caminho para vocês. O que é que você está fazendo? Nos encontramos de novo. Você é aquele policial que já me parou? Sou eu mesmo. Eu sou o oficial Beaufort. Acredita em mim agora? Sim, senhora. Pode nos parar, oficial Beaufort. Pode chamar de Beau. Pode nos parar, Beau. É para isso que me paga. Eu só tenho que descobrir como. Se eu achar os fios certos, eu posso provocar um curto-circuito. Cuidado. E você está. Ele está debaixo do painel tentando desconectar os fios. Ivone, a próxima ouvinte que está no telefone. Diga lá, Ivone. Dá mais de 100. Vamos lá. Autoridade do trânsito na linha, senhor. Oi, Dick. Por acaso você teria alguma ideia? Nós só tivemos péssimas ideias que já estão se acabando. A estrada vai acabar para ela. Como assim? Aquela parte da estrada está fechada para a construção. O desvio vai levá-la direto para o centro de Springfield. Essa não. Aí, gente, nada. Nada? E os fios que tem a ver estão dentro do painel. O chefe de polícia de Springfield na linha, senhor. Tudo bem. Então, qual é a decisão, Clint? A estrada está totalmente inacabada. Ela terá que sair pelo desvio. Mas já está liberado? Espera aí. Eu estou fazendo o que posso, Jim. Mas entenda, se ela matar gente na minha cidade, eu é que pago o pato. Olha, não é só ela. Um dos meus homens está atrás dela. Eu não estou pedindo o impossível. Só me dê uma boa saída. Eu já disse. Eu só faço o que posso. Eu acabei de falar com o chefe de Springfield. Ele está fazendo tudo o que pode. Alguém já falou dos desvios para eles? O pessoal da 911 está falando com ela agora. Não é tão ruim, Jenny. Você pode pegar o desvio. Desvio? Por quê? Que tipo de desvio? Você consegue. Estão liberando para você. Estão liberando? Como eu vou pegar o desvio a essa velocidade? Jenny, eu vou. Vai ficar tudo bem. Eu vou estar com você, está bem? Tem noção da velocidade que estamos? Me desculpe, mas como é que eu vou pegar o desvio? Jenny vai ter que confiar em mim nessa. Eu vou estar com você o tempo todo, está legal? Está. Está certo. Como nós estamos? Já está tudo liberado no desvio. Mas se ela entrar por lá, terá a cidade inteira à frente dela. 120 por hora. Ela jamais conseguirá. Não sei como ela vai conseguir sem causar uma catástrofe. E eu não vejo onde temos uma escolha. Não, senhor. Temos que parar lá. Jenny, o policial que chegou agora vai te acompanhar. Eu vou reduzir, mas eu vou seguir você. Nada vai acontecer. Você vai ficar bem. Quantos ladores de água você tem aí? Cinco ou seis. Será que pode colocá-los no caminhão para mim? Ok. Pode carregar. Um segundo atentor se uniu a caçada. Parece que eles estão indo para Springfield. Springfield está aproximadamente uns 15 quilômetros daqui. As estradas parecem estar liberadas, mas falamos de ruas da cidade. E o carro está a mais de 120 por hora. Eu não gostaria de estar naquele carro. Rápido, rápido, rápido. Vamos lá. Rápido por isso. Rápido com essas caixas. Asperto. Vamos, vamos, vamos. Aqui, aqui. Esse mesmo. Rápido. 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 Aprenda-se, rapido, rapido, rapido. Vamos, rapido, rapido, rapido. Vamos lá, gente, rapido, rapido. Batemos todo o tempo. Vamos, rapido. Vamos aqui. Vamos lá, gente. Eles estão chegando! Eles estão chegando! É isso aí! Vamos sair da área! Rápido, rápido, rápido! Todos saírem! Vamos sair! Vamos sair! Vamos! Vamos sair! Luzon, você tem uma barreira. Barreira? Por quê? Eles montaram uma barreira. Saia daí agora! Barreira? Essa velocidade? Eles estão malucos! Saia agora, pô! Isso é uma ordem! Você e o Carl Glider, saiam agora! Meu Deus! Meu Deus! Segura aí, gente! Eu já disse, saia daí! É uma ordem, pô! Gente, essa daí foi uma maneira! Eles mentiram! Mas que ideia maluca foi essa? Calma, boa. Nós também não sabíamos. Isso foi decisão de Springfield. Eles não nos comunicaram nada. Senhor, se isso é o melhor que eles podem fazer. O que eles estão esperando? Por que não atiram logo nela e acabam com isso? Droga! Passado pelo desvio. Estão de volta à rodovia principal. A primeira viatura sofreu um impacto direto. Destruída. Ela está destruída. E o carro descontrolado está indo bem. E a segunda viatura também está indo bem. Mas a frente na estrada está tudo liberado. Jenny, Jenny, você está bem? Bem? Eu não estou bem. Ninguém aqui está bem. Jenny, foi um engano. Engano, é? Jenny, é Wally. Foi ordem da polícia de Springfield. Nós não sabíamos de nada a respeito. Escuta, eu não acredito em vocês. Eu não confio mais em vocês. Nós somos só mais um problema para vocês se livrarem. Isso sim. Jenny, está errado. Estamos nisso juntos. Estamos fazendo tudo o que podemos. É, então prova. Jenny, me dá só uma chance. Escuta, Jenny. Você está indo muito bem. A estrada está liberada. Jenny, e a gasolina? Menos de meio tanque. Ah, isso é bom. A cada quilômetro ele vai ficar mais vazio. Colabore com a gente agora, tá? Esquece eles. Eu sei como podemos parar. Se eu chegar nos cabos do distribuidor... Distribuidor? É, desligando os cabos do distribuidor, o carro vai parar. Eles estão debaixo do capô, idiota. Eu sei onde eles estão. Eles estão debaixo do capô. Ele é o quê, doido? Se você abrir, ele voa. Você acha que é só isso? É só puxar e sair voando. É, idiota. Ele voa com o vento. Ah, e daí? Você vai lá fora? Claro. Ele só teria que ir lá, teria que sair do carro. Você faria isso? Ah, bom, é... É um risco. O que podemos fazer? E aí, está afim? Não vai dar certo. Não vai abrir. Aí, pode abrir. Escuta aqui. Qual é o seu nome, afinal? Dex. Dex. Cuidado. Se eu morrer e você viver... Diz para minha mãe que eu não me matei de propósito. Ah, meu Deus. Vai lá, abre. Viu? Eu falei. Podemos fazer alguma coisa? Não, acho que não. Não. Que coisa. O que foi? Ai, 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 ai. Não está chegando. Espera aí, espera aí. Ai, meu Deus. Solta, solta. Meu Deus. Ai, meu Deus. E o vento levou o cabô. Ele está voando como se fosse um papel. Não. Cuidado. Cuidado. Por favor, não faça isso. Por favor. Neste momento, estou vendo alguém saindo pela janela do carona. É, está saindo do carro. Está indo em direção à frente do carro, em direção ao motor. Talvez ele tente desligar o motor. O que está acontecendo, Bob? Ele está vendo que desliga os cabos. Este cara é maluco? Preciso. Não é possível. Ele não pode estar fazendo isso. É, mas está fazendo sim. Está saindo do carro a mais de 160 por hora. É mole? Eu não acredito. Não vamos perder esta aventura por nada deste mundo. O homem vai morrer ou não vai? Jenny! Jenny! O que? O que? O que está fazendo? Está lá fora, tentando mexer no motor. Está tentando tirar os cabos. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cadê ele? Hoje ele está... Meu Deus, cadê ele? Socorro! Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Abre! Abre isso aí! Abre o dedo! Abre o dedo! Abre o dedo! Destroca! Abre! Abre isso aí! Abre! Caramba! Me segura! Me segura! Me segura! Me segura! Me segura aí! Socorro! Me ajuda! Isso só pode ser brincadeira. O rapaz está preso ao teto do carro, só pelos dedos. Eu já falei, vou repetir. O carro deve estar a mais de cento e sessenta por hora. Eu peguei! Eu peguei! Me ajuda a puxar! Puxa ele! Me ajuda! Caramba! Puxa ele com força! Puxa ele! Puxa! Me segura! Me puxa! Não me laca não! Me puxa! Me puxa! Me puxa! Me puxa! Não me laca não! Ele está sangrando! Ele está sangrando! Jenny! 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 Jenny, ele está sangrando muito. Meu Deus! Jenny, responda, se puder me ouvir. Jenny, eu preciso te ajudar. Jenny, você é de me ajuda. Jenny! 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 Eu disse, mestre, não sabe o que é treinar. Desculpe-me. Eu preciso de outra pinça. Jenny, responda, se puder me ouvir. Não deixe isso de uma pinça. Eu preciso de outra pinça. Jenny! Eu preciso de uma pinça de abidão agora. Ela vai ficar assim. Não deixe isso de me ouvir. Jenny, responda, se puder me ouvir. Estou ouvindo. Pelo amor de Deus, Jenny, não faça isso outra vez. Desculpe-me. A vida está ferida. Ele está muito ferido. Jenny, ele desmaiou. O que eu faço agora? Tem que pressionar o ferimento. Eu não sei como fazer isso. Põe a mão em cima do ferimento e pressione. Está sangrando. Está sangrando muito mesmo. Põe a mão em cima do ferimento e pressione. Acima do joelho. Calma, Eddie, por favor. Calma. Calma, Eddie. Não está estancando. Agora, você vai colocar a sua mão em cima da minha mão. Coloque a sua mão em cima da minha mão. É só acalma que você será conseguido. Está estancando. Está estancando. Estou estancando. Est estava estancando. Eu sabia que você conseguiu. Estou estancando. Estou estancando, estou estancando. Meu Deus. A patrulha rodoviária nos informou que o jovem que acabou de arriscar a vida parece estar ferido. Não temos certeza da gravidade. Também soubemos que o patrulheiro rodoviário que está realizando esta perseguição desde o início é Isaiah Beaufort. É um veterano com nove anos de polícia. É com você, Les. A saga continua e descobrimos a identidade das pessoas no carro desgovernado. Tudo bem, Les. Os dois passageiros homens são Ed Loader e Dex Strank. O Sr. Loader é programador de computador e Dex Strank, conhecido como Dex. É um calouro da faculdade de Baxter. A motorista é uma enfermeira de Larenton. O nome dela é Jenny Todd. Nós soubemos que o bebê da irmã dela vai estar... Jenny, todos estão bem? Tá, tá tudo bem. Estamos todos bem por enquanto. Bom, olha, Jenny, nós podemos ter um problema mais à frente. E que tipo de problema? Em breve você vai cruzar a divisa do Estado, chegando a Seaport. Agora há uma ponte sobre a Bahia. É uma grande ponte levadiça. Não tem por que se preocupar agora. Não deverá ser problema. É uma ponte levadiça que pode ser abaixada ou pode ser levantada. E você não sabe se isso vai ser um problema, não é isso? Nós não controlamos a ponte. Nós estamos trabalhando com as pessoas que a controlam. Não é deste Estado. Não temos jurisdição. Nós não vamos ter problema com esta ponte, não é, Doug? Problema? Eu não sei, Jenny. E parece que ele já tem um tremendo de um problema. Olha aqui, Doug, eu estou falando sobre a ponte levadiça. Ela vai ter que cruzá-la. Olha, não posso permitir que ela entre por seporte a mais de 60 por hora. O que está dizendo? Vou ligar para o governador agora. Se ela cair na água, há uma chance de salvá-la. Olha, eu também tenho que cuidar de mim, Jenny. Jenny, Jenny, tudo bem? Jenny! Tá, tá, olha, aperta mais em volta do joelho dele. Quanto tem de gasolina, Jenny? Ah, um pouco acima de um quarto. Talvez fique sem gasolina antes de chegar lá. Tá, mas e se eu não ficar sem gasolina? Boa, eu preciso tirar esse bebê do carro. Bebê? Tirar o bebê do carro? Isso! Tirar o bebê do carro! Você é o policial, pensa numa solução. Tá bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou emparelhar com você e o rapaz que está no banco do passageiro vai me entregar o bebê pela janela. O quê? Você quer tirar o bebê do carro, não é? E então, Jenny, vai fazer ou não vai? É para entregar o bebê pela janela. E você acha que vai dar para se aproximar? Eu só vou saber depois que tentar. Isso é loucura demais. Jenny! Eu não estou vendo nenhuma outra maneira. Está bem. Está acordando? Oi, Dex. E aí, volta a fita. Eu perdi a parte mais emocionante. Boa! Tudo pronto? Mais pronto do que nunca. O que vocês vão fazer? Jenny, você está pronto? Estou. Estou. É... Espera só um pouco, tá? Ed? O que? Precisa fazer uma coisa. O quê? Entregar o bebê pela janela. O quê? O quê? É eu. Não, eu não posso. Tem que poder. Eu estou dirigindo. Não dá. E esse bebê caiu no chão. Você não vai deixar ela cair. Tá? Dex, está tudo bem, né? Ok. Por favor, entregue a Teresa para o Ed. Obrigada. Não, não. Dá a Teresa para o Ed. Pegue-a com cuidado. Calma, vai dar tudo certo. Querida, não chora. Vai ficar tudo bem. Ed? Ed? Não, não. Olha, eu não posso ter a responsabilidade sobre isso. Não posso. Vai ter que fazer isso. Não tem outra solução, Ed. Ed? Está tudo bem. É muito bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Deus nos ajude. Não se preocupe, não. Não há como ela cantar. Obrigado, senhoras e senhores. Lá vai ela. Deu certo. Ela conseguiu. Oh, meu Deus, não! 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 Sobe logo com esse helicóptero, depressa! Sobe com isso, rápido! Conseguimos. Pegamos o bebê. Ele está bem. Que bom! Conseguimos. Deu certo. Devagar, devagar. Aqui. Quem está vendo isso? Seu Deus, incrível. Eles acabam de salvar o bebê. Isso não é incrível? É incrível. Tomara que o pessoal no carro tem a mesma sorte, não é? João. O bebê funcionou para nós. Boa. Seria uma tremenda viagem das mais radicais. Você tentaria, Debs? É, mais velhos do que eu. Ah, tá. Não, não. Entendeu? É o nosso primeiro. Ah, não! Vocês cresceram muito no meu conceito. Eu acho que já passamos pelo pinhão aqui, não é verdade? Alô? Vou chamar. É o Doug. Então, como fica, Doug? Lamento, mas a ponte fica içada. Ela conseguiu chegar até aqui e agora você decide que... Olha, o pessoal do resgate estará de prontidão. O médico disse que eles têm uma chance e estaremos lá para ajudá-los. É melhor rezar para que ela viva, Doug. Porque se ela morrer, você será o culpado. Lance e Ray atendem aos telefonemas sobre o incidente de hoje. Voltamos para o telefone. Quem fala? É o Tim. Não tem nada de errado com a ponte. O que está dizendo, Tim? Eles estão nos falando que a ponte está quebrada ou qualquer coisa assim. Eles não querem essas pessoas na cidade. Bom, então, como estamos? Não, muito bem. Lembra daquela ponte levadiça que eu falei? Boa. Boa, está me ouvindo? O que é isso, Jenny? Jenny, você está me ouvindo? Ah, eu não acredito. O telefone dela ficou mudo. Boa, está me ouvindo? Lamentamos informar que seu telefone celular foi cortado devido a problemas no pagamento da sua conta. Para estabelecer o serviço, entre em contato com sua central telefônica local. O telefone ficou mudo. Mudo? Como assim? Foi a bateria? Entrou uma gravação. A conta não foi paga. O telefone do telefone. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Bom, então, como estamos? Não, muito bem. Lembra daquela ponte levadiça que eu falei? De novo. Passo de novo. Bom, então, como estamos? Não, muito bem. Lembra daquela ponte levadiça que eu falei? O rádio está ligado. Como o patrulha estadual deixa isso acontecer? Deve haver alguma coisa que eles possam fazer. E o que seria? Eu não sei. Olha só isso. Vai ser preciso um milagre para salvá-los. É isso aí. Dois, dois. Na linha dois. Pode falar. É Wally 911. Quem está na linha? Aqui é o Lass. Pode falar, Wally. Lass, a moça no carro desgovernado. O telefone dela ficou mudo. Ela está sintonizada em vocês. Mas ela não sabe disso. Beleza. Se conseguir chamar a atenção dela, poderia me ligar com ela. Aguarde. Vamos tentar. A gente estava na jovem para casar, queríamos sobreviver. É, estava começando a ficar animado. Olha, é a ponte levadiça. Não, não é somente a ponte levadiça. É o fim dela. Não temos certeza disso. Espera aí, cara. Se você tivesse pago a conta, a gente poderia falar... Não, eu não paguei a conta. Eu paguei a conta, rapaz. Jenny. Espera. Está ouvindo isso? Não. Vamos lá, Jenny. Vamos, Jenny. Tem que nos ouvir. Alguém está nesse carro. Eu ouvi o meu nome. Jenny, presta atenção. Se pudermos ouvir. Pelo amor de Deus, responda piscando os faróis. Finalmente chegou aí. Os nossos 15 minutos de fama. Nós conseguimos. Conseguimos. Deu certo. Escuta, Wally. Temos contato com ela. Ótimo. Vocês são demais. Escuta. Nós vamos conectar você a ela como se você estivesse aqui no estúdio. Isso é demais. Jenny, me escuta com atenção agora. Nós vamos conectar você ao Wally através do programa. Estamos no ar agora. Vai nessa, menina. Não acredito. A gente está no ar e ao vivo. Como é que nós estamos? 75 metros de espaço vazio. E o limite do estado também está se aproximando. E o que foi que eles decidiram? Não sei, mas terá que deixá-la na devisa. Wally, você está no ar. Alô, Wally. Não me mudou. Escuta, eu não posso deixá-la cruzar a linha. Mande ela não entrar em pânico. Eu vou tentar ultrapassá-la e fazer contato. Isso pode quebrar o motor dela. Eu acho isso muito arriscado, Bo. Eles vão acabar morrendo sem aquela ponte não descer. É mesmo? Você está disposto a arriscar? É uma chance. Eu quero tentar. Tudo bem. É com você. Eu estou indo. Jim, você não pode responder. Mas sei que está me ouvindo. Estou. Boffora agora vai te ultrapassar. Ele vai ficar na sua frente e gradualmente diminuir até encostar. Não haverá uma colisão. Assim que ele encostar, ele reduzirá e você com ele. É só se concentrar na traseira do carro do Boffora, tá? Eu estou em posição. Vamos lá. 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 Bom, você está bem? Bom, fale comigo. Eu estou bem, eu estou bem, sim. Jerry, o Bolsonaro está bem. Mas está perto da dívida do Estado. Não pode te acompanhar. A jurisdição dele termina aí. Alguma novidade? Eu fiz tudo o que pude. O governador não nos autorizou. Disseram que o risco para a cidade é grande demais se ela entrar. Mas e quanto a ela? Do ponto de vista deles, ela é dispensável. Desculpe. Você tem que parar e deixá-la ir. Ela é a responsabilidade deles agora. Oi, está me ouvindo? Sim, senhor. É que não deu para acreditar na hora. Estou com você, mas minhas mãos estão atadas. Sim, senhor. Estamos chegando à dívida do Estado. É o fim, pô. Você não pode atravessar o limite do Estado. Sim, senhor. Estamos chegando à dívida do Estado. É a sequência dinastética do mundo. Não mesmo. Está passando a gente? Pô, não pode fazer isso. O que ele está fazendo? Parece que ele acaba de cruzar a dívida do Estado. Disseram que ele não podia. Alô, Doug. É o Lodon. As coisas pioraram. Como assim? Um dos meus sonhos... Os homens estão na frente dela. Um homem é um louco. Eu só sei dizer que ele está fora do meu controle agora. Mas ele está conduzindo ela e não está brincando. Não precisávamos disso, Jim. Não mesmo. Estamos na ponte levadiça de Beeport. E como podem ver por esta imagem ao vivo, a ponte permanece insada. As autoridades ainda alegam que é um problema mecânico. Porém, fontes nos adiantaram que a ponte, na verdade, pode estar liçada por outras razões. Eles podem estar preocupados com o trânsito do outro lado. À medida que o oficial Buford e Gene se aproximam, nenhuma providência foi tomada para liberar o tráfego. Olhem os dois a nove minutos da ponte. Se não descer, eu vou ficar na frente dela, parado, e vai haver um acidente. Você está se arriscando muito. É melhor que voar pelo espaço a 760 por hora e cair a 25 metros de profundidade. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Dudon, acabei de falar com o governador. Ele disse que você é responsável pela vida de seu homem e por qualquer dano que ele possa causar. Eu já falei, Doug. Não tenho nenhum controle sobre meu homem agora. Pancar um teimoso comigo não vai dar certo. Está colocando meu cargo em risco. Olha aqui, o meu cargo também está em jogo, Doug. Eu fiz tudo o que pude. Agora é com você. Esta é a primeira vez na história deste programa que nossos ouvintes estão ajudando de fato a resolver um problema. Tivemos ótimas ideias. Eu sei que a patrulha rodoviária está fazendo tudo para alcançar o carro. Mas continuem ligados. Vamos manter você informado da situação e anunciaremos o resultado. Se tiverem mais ideias, liguem. Veremos o que podemos fazer para ajudar. Vamos manter essas pessoas em nossos pensamentos e orar. Poder me focar por você hoje até o fim. Olhe, avise que não baixaram a ponte. Eu não sei o que acontecerá. Mas eu estar com eles até o fim. Bom. Vou colocar você em contato com ela via rádio. O povo já está no ar agora. Escuta, Jane. Acima de tudo, sei que você consegue. Se chegou alguém aqui, pode chegar a qualquer lugar. Estamos com você, Jane. Todo o país está torcendo por você. É, todo mundo menos os caras que cuidam da porcaria da ponte. Pois é, agora você disse tudo. É, você pode fazer mais um lugar. É, já tenho prática. Alô? Garçom? Sim, senhor. Há quanto tempo o desgraçado está na ponte? Acho que há uns oito minutos. Abaixe a droga na ponte. Não posso levar a culpa de matar um patrulheiro rodoviário que nem o meu estado é. Desça a ponte. Sim, senhor. Imediatamente. Chame Willie May. Rápido. Sim, senhor. Rápido. Sim, senhor. Abaixe a ponte. Estão a sete minutos. Leva oito minutos para baixar completamente. Não é suficiente. Posso baixar cinco metros e meio por minuto. Mas pode haver um desastre. Estou mandando ir ao mais rápido que puder. Tem que ir ao máximo. Não estou gostando. Você não tem que gostar abaixo. Beleza! Beleza! Indicador de dinheiro. Eles cederam o bordo. Estão abaixando a ponte. Isso é ótimo, mas estou a menos de seis minutos de lá, será que vai dar tempo? Eles vão tentar. Muito obrigado, senhor. Estou... muito orgulhoso de você. Jay, estão abaixando a ponte. Maravilha. Muita gentileza. Vamos lá, menina. Não me desabonte agora. Ah, eu tinha avisado. Ah, ah. Eu tinha avisado. Com licença, um minuto. Sim. O que aconteceu? O que está havendo aí? O meu bebê esquentou muito e ficou sem vapor. O Irmã, abaixa essa ponte agora. Agora. Agora! Escute aqui, Doug Carlson. Essa beleza é minha, tá? Então vê se você não se mete nisso. Eu vou ver isso a meu modo e ninguém vai mandar em mim. a беспócrata, não vai mandar em mim. Ni, nós vamos baixar essa coisa e vai ser já. Três minutos. Eles têm três minutos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está aí. Todos prontos. Tudo pronto. Estão baixando de novo. Continua assim. Estou a dois minutos tempo. Já vejo o início da ponte. Você vai conseguir. Olha, é ela. É agora. É agora, Mica. Olha, conseguindo ou não, foi uma carona e tanto. Ainda não acabou. É isso aí, Jenny. Te encontro do outro lado. Do outro lado. Tchau. 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Não, não. Não, não.